E assim nesta paz que estamos todos envolvidos, vamos levar nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão maior, a toda espiritualidade e luz que nos ilumina nos acolhe nesse momento. E assim nesta paz dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas e ofensas assim como nós, perdoamos nossos devedores e ofensores e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos Pai de todos os males, que assim seja. Então, como pobres espíritos, entendemos que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres espíritos são os que não têm orgulho e os espíritos ricos são os que acumulam tesouros nos céus, onde a traça não os dói e os ladrões não os alcançam. Os pobres espíritos são os humildes que nunca mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu instintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem e não sabem. Então, entendemos para o pobres espíritos que todos aqueles, na sua simplicidade, é aqueles que procuram, custando sempre a humildade, acima de tudo. Aprendemos também que o orgulho é o terrível adversário da humildade. A humildade é uma virtude bem esquecida entre nós. Sem a humildade, sem a humildade, não podemos ser caridosos para com o nosso próximo. Então, para que possamos ser verdadeiramente caridosos, não podemos ser orgulhosos, presunçosos, aqueles que querem ser, aqueles que querem ser poderosos acima do seu próximo. Então, para sermos caridosos acima de tudo, a necessidade de buscarmos a humildade, a simplicidade acima de tudo. Porque onde existe o orgulho, não existe caridade. Interessante, muitas pessoas às vezes falam, até eu me coloco nessa situação também, mas é errado. Ah, eu tenho orgulho do meu filho que se formou engenheiro. Tenho orgulho da minha filha que se tornou médica. É um absurdo falar, orgulho. Falamos, eu tenho alegria, sou muito feliz por ter meu filho que se formou engenheiro, minha filha que se tornou médica. Então, vamos falar em felicidade, vamos falar em coisas alegres. Porque na verdade, orgulho é uma palavra negativa. Então, temos que banir o orgulho de nossa vida, buscando a humildade, acima de tudo. E aqui estamos, nessa caminhada terrena, atualmente, cada um de nós, nessa caminhada. Buscando em nossa vida, vivenciarmos, evoluirmos, ter uma vida que muitos falam assim, tenho que buscar a minha felicidade e a minha tranquilidade nessa caminhada. Mas que todos nós buscamos aquilo que é bom, na verdade. Mas temos que, acima de tudo, buscar o caminho que Jesus ensinou, o caminho da verdade e vida, o caminho da simplicidade. E, talvez muitos de nós tenhamos posses, tenhamos algo que Deus nos deu a mais. Então, se Deus nos deu algo a mais, em riqueza, em poder, em patrimônio, façamos disso que Deus nos deu, para que sirva para nós e que possamos também ajudar o nosso próximo. Por quê? Talvez estamos aqui para sermos provados naquilo que Deus nos deu. Por outro lado, dentro da nossa humildade, dentro da simplicidade como pobres, talvez viemos aqui como pobres também, justamente para que possamos ser provados, para que possamos ser pacienciosos, aceitamos aquilo que assumimos quando reencarnamos. Então, a nossa vida de simplicidade e pobreza, temos que aceitá-la e agradecê-la a Deus. Se temos bens e posses, agradeçamos a Deus também e procuremos, nesses bens que nós temos, além de usufruir deles, possamos também ajudar aqueles que necessitam. Será que nós fazemos isso? Lembremos do óvulo da viúva, que só tinha aquela moedinha, e ela só deu aquela moeda. Às vezes temos muito e a gente dá aquilo que está sobrando. Então, a gente tem a grandeza da humildade, da caridade daquela ilva que deu do que tinha. Então, tenhamos o cuidado nessa caminhada, adoro nós, meus irmãos e irmãs. Vamos aproveitar essa oportunidade, nesta encarnação que Deus nos deu. Independente dos poderes materiais que temos, vamos aproveitá-los para o nosso bem e, principalmente, ajudando aqueles que necessitam. Será que não fomos miseráveis na vida passada? E hoje também Deus nos deu condições para que possamos, assim, usufruir daqueles bens que eu acabei de citar agora, mas também saber distribuí-los. Porque, numa vida passada, talvez eu fui miserável, fui pobre, tive as minhas necessidades e suportei, e talvez eu pensei, poxa, como gostaria de ser poderoso. Talvez Deus me mandou agora como poderoso, justamente para que eu possa auxiliar aqueles que necessitam. Por outro lado também, será que nós estamos com os olhos fechados para a violência que graça no nosso meio dos dias de hoje? A maldade que ocorre pelo mundo? A inferioridade de muitos lutando contra a fome, os preconceitos e as humilhações. Temos que ter muito cuidado com isso que acontece com o nosso mundo hoje. Procuremos, acima de tudo, amparar aqueles que são humilhados, amparar aqueles que são inferiores a nós, dar o pão àquele que necessita, procurar distribuir mais aquilo que nós temos. Se não distribuímos nossos bens materiais, pelo menos levamos a palavra de amor, levamos a palavra de conforto, levamos a consolação, levamos a prece, que é a principal caridade que nós fazemos para o nosso próximo, é a prece. Quando estou na pobreza, passando fome e frio, aguardando ajuda dos mais abastados, e descaso das autoridades governamentais. Todo dia a gente vê aqueles nossos irmãos, na Cracolândia, ou são chamados, que tristeza aquilo lá. Estão abandonados na sorte, estão abandonados pelos políticos, estão abandonados por nós. Por que abandonados por nós? Porque nós procuramos nos desviar daquele caminho. Quando, talvez, teríamos que nos preparar para ajudar aqueles irmãos, mas, nós omitimos. Então, é hora de pensarmos também, ajudar mais aquilo que necessita. Quantas pessoas pobres, debaixo das pontas dos viadutos, ao relento, passando fome, passando frio, às vezes, com a blusinha rasgada, com o cobertor, sem lavar, tudo sujo, com a felicidade, ter um cachorrinho, acompanhando ele. Esses nossos irmãos, necessitam, que possamos olhar por eles também. Necessitam que levemos uma palavra de amor. Necessitam que, se possível, levemos o pão, levemos uma blusa, levemos um cobertor para eles. Quando Moisés subiu o Monte Sinai, demorou 40 dias, até lá chegar. Durante esse tempo, o povo cansou de esperar. Cadê o nosso mestre? Está demorando. Mas, Moisés subiu o Monte Sinai, para buscar as tábuas dos Dez Mandamentos. O que aconteceu naqueles 40 dias? O povo esqueceu de Deus, aquele Deus que o amparou, tirou das mãos do Egito. E o que aconteceu com eles? Fizeram um bezerro de ouro, e começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Esquecendo o Deus Todo-Poderoso, que tinha dado tudo e estava dando tudo a eles. Inclusive, no aguardo das leis morais que Moisés foi buscar. Então, qual foi a homenagem daquele povo para com Deus? Foi adorar um bezerro de ouro. Temos que ter cuidado também com a nossa caminhada atualmente em nossas vidas. Amemos mais a Deus. Amemos mais a si mesmo. Não amemos a nossa riqueza. Não amemos as coisas materiais. Elas são necessárias. Lógico, temos que cuidar delas. Mas não ficamos presos à matéria. Nós, como civilizados, que somos, e que adoramos por vez os ensinamentos de Jesus, preferimos viver em nossas mazelas, na opulência, no orgulho, buscando a riqueza e a comodidade. Por quê? Porque ainda vivemos na ignorância das guerras, do poder, sacrificando a humanidade que ainda acontece em muitas partes do planeta. Que coisa triste que acontece atualmente, principalmente na Rússia e em outros países, a guerra, a destruição daquilo que foi construído, a matança de inocentes. Será que esses homens têm Deus no coração? Será que eles têm Jesus no coração? Será que eles estudaram os evangelhos? Bom, essa é outra situação. Cuidemos nós, passamos nós a nossa parte. Vibremos por esses governantes que ainda não têm o conhecimento do amor e da luz para que possamos mudar esse mundo. Enquanto tivermos governantes criminosos como esses, nós estamos longe de transformar-se em um planeta querido e um planeta de regereração. Pobre de nós, humanos, até quando o egoísmo, o orgulho corromperá nossos caminhos? até quando estaremos sofrendo? Até quando estaremos reclamando do nosso Criador? Explorando o nosso próximo que é mais humilde? que nem eu disse, criando guerra e discórdia entre nossos irmãos. Até agora eu falei de situações negativas. Vamos pensar um pouquinho do outro lado agora. Busquemos a paz de nosso Pai Maior e vamos com a essência da humildade transformar esse querido planeta em um planeta regenerado de paz, de amor e de harmonia. Será que nos amamos? Será que temos paz entre nós? Muitos falam a paciência. Será que todos nós damos paciência? Será que todos nós em ansiedade, se você fala tanto em ansiedade, estou ansioso, não tenho paciência. Tudo isso é fruto do orgulho, ansiedade e a paciência. É a falta de paciência. Aquele que não tem ansiedade, aquele que luta contra ela, aquele que tem paciência, esse já é humilde. às vezes ficamos numa fila cinco, dez, três minutos, a fila não anda, começamos a reclamar de alguém que está lá na frente atendendo e não sabemos às vezes o que está acontecendo. Às vezes ficamos ansiosos por uma enfermidade que surgiu na família e aquilo começa a nos remoer, aquela ansiedade. Ao invés de buscarmos a prece, buscamos a oração para ajudar aquele que está enfermo ou nós mesmos. Às vezes adquirimos uma determinada enfermidade e nós nos desesperamos. Todos nós vamos passar pelas enfermidades, meus irmãos e irmãs. Temos que ser pacientes, temos que ser tolerantes à paciência acima de tudo. Porque quem ama, quem é humilde, ele fica com o corpo doente, mas o espírito é sadio. por terrível que seja a enfermidade que possamos adquirir meus irmãos e minhas irmãs. Temos sempre em nosso coração uma humildade, um amor acima de tudo. Quando a gente tem tudo isso, a gente sofre menos. E temos o balso da espiritualidade nos consolando, nos amparando. A humildade é uma virtude que está esquecida entre nós. Nós dividimos entre orgulho e humildade em nossas vidas. Vamos mudar, vamos viver só na humildade, vamos buscar essa virtude sobre nós, buscando o ensinamento deste evangelho no capítulo 7. bem-aventurados os mais pobres, os mais pobres, as crianças, os velhinhos abandonados, aliviando seus sofrimentos, levando a eles esperança e dias melhores e dias melhores em suas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, sejamos generosos, caridosos, sem ostentação. cuidemos, cuidemos para que a ostentação também por aquilo que fazemos de caridade não suba até a nossa cabeça a simplicidade e a humildade acima de tudo. Jamais duvidemos das bondades de Deus. Às vezes, ficamos sem dúvida, será que estou no caminho certo? Quem tem dúvida ainda se está no caminho certo, é porque não estudou, não buscou os ensinamentos do evangelho. A partir do momento que nós buscamos os ensinamentos do evangelho e vivenciamos ele, estaremos mais fortalecidos e temos a certeza de um Deus que nos ama, nos protege sempre e nos ilumina sempre. Tenhamos sempre também clemência com aqueles que são simples, ignorantes por vezes, que não dão ouvido aquilo que nós colocamos. Ensinando, esperando e amparando sempre. Então, eu pediria a vocês, meus irmãos e irmãs, leiam esse livro, A Vida de Francisco de Assis e lá também tem a história de João Evangelista que Francisco seria a reencarnação dele. Uma história muito bonita. leiam, vocês vão gostar. E busquemos sempre ajuda espiritual, busquemos sempre. Quando estamos perturbados, quando estamos amuados, quando estamos cansados, quando temos dores, conversamos com nosso anjo guardião, não sei quem é, mas meu irmão, vem me ajudar, vem tirar minhas dores, ou fala com Jesus, que está mais, talvez Jesus ouve mais. Falamos com Jesus, busquemos ajuda espiritual em nossas dificuldades. Nossos irmãos da luz estarão sempre dispostos a nos auxiliar de forma física ou espiritual. Quanto às nossas carências e às nossas necessidades. não podemos ser felizes sem benevolência mútua, pois enquanto persistir o orgulho, não haverá benevolência. Enquanto persistir o orgulho, não haverá benevolência. Que possamos abrir nossos olhos à luz de nossa bendita doutrina espírita, à luz da nossa bendita doutrina católica ou evangélica, para que possamos amparar sempre, orientando, evangelizando todos os nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. irmãos, irmãos e irmãs, tudo isso é sobre a humildade. a humildade respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas virtudes. A pobreza das paixões, os vícios de baixas condições que prendem ao mundo o desapego de efêmeras glórias, de egoísmo, e orgulho amparam os viajores terrenos e caminham pela perfeição. Então, sempre a humildade faz com que possamos amparar sempre, porque enquanto vivamos no egoísmo e no orgulho, vamos ajudar muito pouco, quase nada. Pobres de espírito são aqueles que estudam com humildade, são os que sabem e que não sabem, são os que imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas. Para este é que Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Sejamos eles com a graça de Deus. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, vamos agradecendo a Deus e a Jesus neste momento, a cada um de nós que tivermos qualquer situação negativa nos envolvendo, qualquer enfermidade nos envolvendo, envolvendo aqueles que conhecemos, sejam dos laços consagridos de nossa família ou de nossos amigos e nossa família perante Deus nosso Pai, que possamos levar a eles as nossas abrações de amor e de luz. E que Bezerra de Menezes e Seurípides, Celina, Cheira, Memei e Beatriz possam amparar todos aqueles que sofrem e que estão desamparados. e assim as mãos minhas irmãs. Obrigado a todos por essa oportunidade. Uma boa tarde, uma boa semana, muita paz e muita luz a todos nós. Que assim seja. e aí a todos nós.